Tá aí pra você recado especial e agora vamos para o giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. O que chama a atenção nos principais portais nacionais e internacionais. A nossa equipe de reportagem, o repórter Henrique da Silva, filtra bem as melhores, as mais interessantes e apresentamos pra você aqui no nosso programa. E você acompanha a partir de agora, veja aí. Motoristas portadores de CNH nas categorias C, D e E, com vencimento entre julho e dezembro deste ano, tem até este sábado para realizar o exame toxicológico periódico. A fiscalização começa no domingo em todo o Brasil e será feita pelos órgãos autuadores de cada região. E no caso das rodovias federais, pela Polícia Rodoviária Federal. A multa para quem não estiver com o exame em dia é de R$ 1.467,35. Além disso, o infrator é punido com sete pontos na carteira e suspensão do direito de dirigir por três meses. Para efeitos de fiscalização, vale a data da coleta. Portanto, se o motorista fizer o exame um dia antes da verificação e apresentar o comprovante não será autuado. Para quem deixou o exame para a última hora, é importante lembrar que, embora a maioria dos laboratórios abra aos sábados, os horários de fechamento são diferentes. Por isso, convém consultar o sistema da autoridade de trânsito de sua cidade ou estado para checar quais são os estabelecimentos credenciados e seus horários de funcionamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto